Olá pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui para resolver mais algumas questõezinhas de direito constitucional que eu selecionei. São três. As duas primeiras super tranquilas e a última um pouco mais complexa porque trabalha com súmulas e a gente sempre fica com o pé atrás, mas fiquem tranquilos que eu vou resolver com muito carinho. Além disso, quero lembrá-los do nosso curso de 1.300 questões comentadas de direito constitucional. Esse curso está completo no meu site eleitoralcombruno.com.br. São questões comentadas em vídeo. Se você quiser receber a primeira aula gratuita, aqui no comentário abaixo tem um link para você solicitar, mas não esqueça de falar qual curso que você deseja a primeira aula, tá? Aí você avalia a primeira aula. Gostou? Adquire o curso completo, tá bom? Vejam, vamos para a primeira questãozinha de hoje. Sabe-se que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição Federal de 88. Uma exceção é que alguns cargos são privativos de brasileiro nato. Marque a alternativa que conste cargo privativo de brasileiro nato. Lembrando que os cargos privativos de brasileiros natos estão no artigo 12 da Constituição. Presidente da Câmara de Vereadores é privativo de brasileiro nato? Não. Essa alternativa está falsa. Senador pode ser naturalizado. Ministros do Governo Federal pode ser naturalizado. Já tivemos casos na história. Prefeito Municipal também pode ser naturalizado. Agora, presidente e vice-presidente da República, só brasileiro nato. Tá bom? Gabarito, então, letrinha E. Vamos agora para a próxima questão, questão de número 2. Mas não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ok? E me seguir lá no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Vamos então para a próxima questão. Conforme a Constituição Federal de 1988, marque a alternativa correta. Vejam. O servidor não tem direito de greve. Pelo contrário, tem sim. B. É proibido, é defeso ao servidor público. O direito a livre associação sindical. Pelo contrário, ele pode, sim, associar a sindicato. Incorreta a letra B. C. A investidura em cargo ou emprego público, em regra, não depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Letra C está incorreta, porque para investir em cargo ou emprego público, depende, sim, de aprovação prévia em concurso. Letra D. É permitido, em regra, a acumulação remunerada de cargos públicos. Pessoal, vamos tomar cuidado, né? Por quê? A regra é a não acumulação. A exceção que é a acumulação. Incorreta, não é regra. Letra E. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Muito bem, agora sim, a alternativa letra E, correta. Letra E é o gabarito. Terceira questão. Considerando o disposto no direito brasileiro, marquemos a correta sobre REIT, o mandado de segurança. Letra A. Cabe mandado de segurança contra lei em tese. Falso. Não cabe. Súmula do STF, número 266. B. Cabe recurso ordinário ao STJ em face de decisão denegatória proferida em mandado de segurança decidido em única instância pelos tribunais de justiça dos estados. É o recurso ordinário nesse caso? Correto. Artigo 105, inciso 2º, a linha B da Constituição. Letra C. A concessão de mandado de segurança produz efeitos patrimoniais em relação a período passado, pretérito. Não produz. Sabe onde que está isso? Súmula 271 do STF. E letra D. D. É cabível, ou REIT, para declaração do direito à compensação de créditos tributários. E, nesse caso, não é vedada a liminar. Pessoal, não será concedida a liminar, neste caso, para declaração de direito à compensação de créditos tributários. Incorreta a letra D. Onde que está isso? No artigo 7º, parágrafo 2º da lei 12.016. Incorreta a letra D. Gabarito letrinha B. Tá bom? Gostaram das questões de hoje? Sim? Então dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!